Marcelo Jansen Ferreira, mandou vintão, está participando do sorteio, falou o seguinte, Hop, teremos Super Meteor 650 em 2025, ou babou de vez? Tamo junto! Marcelo... Você falou com o Renato Ferre. Eu tive com o Renato Ferre agora, nesse final de semana, no Los Conde, né? Ele estava lá, o diretor, marca... Renato Ferre, pessoal, para quem não sabe, é o diretor de marketing da Roenfield, é o cara que a gente conversa direto aí, quando o Gabi não está presente. Mentira, a gente conversa mais com ele. Gabi, nós falamos uma vez só. Gabi, para quem não sabe, é o diretor comercial Brasil e América Latina da Roenfield, que é o Gabriel Patini, né? Que carinhosamente nós apelidamos de Gabi. É, porque o cara é assim. Pior que sabe, tá? Quando o amor acabar, nós vamos chamar ele de Gabriel de novo. Não, mas é Gabi, cara. Ele sabe que a gente chama de Gabi. Então, meu amigo Marcelo, essa sua pergunta é importantíssima. Só que não. Claro que vai ter Super Meteor em 2025, meu irmão. Sabe? Isso você queria ouvir, né? Estava na dúvida se comprava ou não. Garantidíssima. Eu acho que ele queria ouvir que nós teríamos Super Meteor 650 em 2024. 2025 já causa alguma nuvenzinha de decepção na história toda, mas eu entendo o que o Marcelo pergunta. E a resposta é óbvio que nós teremos Super Meteor 650 em 2025, até porque Super Meteor 650 tem sido motivo de um grande aumento mundial das vendas da Roenfield, principalmente fora da Índia. Não estou falando dentro da Índia, que dentro da Índia ainda continuam as motos da plataforma J de 350 cilindradas, que ao meu ver poderia ter um cavalaria um pouquinho melhor, né? Sim. A prova maior disso foi a nova Java 42, né, 42, que foi lançada na semana passada, com um motor de 338 centímetros cúbicos e com 30 cavalos de potência. É foda, né? A Super Meteor Classic Hunter tem 350 com 20 cavalos de potência. Também não é novidade para ninguém, não vou ficar repetindo isso toda vez aqui. Mas voltando para a Super Meteor, cara, a Super Meteor é a moto bandeira da Roenfield. No meu entendimento, eu não sei se o Badaui vai concordar comigo, a Super Meteor, ela não é só uma moto na Roenfield. A Super Meteor, ela é um divisor de águas na marca. É onde a marca, pela primeira vez, sai do estilo das motos clássicas e constrói uma moto custom. Isso é muito importante, né? Porque nós estamos falando de uma marca que não começou no fundo de quintal. Nós estamos falando de uma marca que é simplesmente a marca mais antiga em atividade até hoje no mundo. Mais antiga até mesmo que a famigerada Harley Davidson, que nós ficamos puxando saco de gringo aqui no Brasil. Já falei isso várias vezes. Vamos parar de bater continência para americano. Vamos parar de puxar saco de gringo e achar que Harley Davidson é a melhor moto do mundo. Pode até ser. Até acho que é. Mas não pode falar. Tem que dar oportunidade para todo mundo. Também nós temos que ter a disfarçatez de entender que o mundo mudou. O mundo está cada vez mais colocando produtos premium, principalmente asiáticos, mas principalmente chineses, não japoneses. Com altíssima qualidade, com preço acessível, com garantia estendida. Você pega uma QJ Motors na Europa, está dando seis anos de garantia. Tem que ter culhão. Entendeu, Badawee? Para botar seis anos de garantia em uma moto? Está vendendo, como eu falo, igual pão quente. Está vendendo bem. Está vendendo bem. Agora, é uma pena, como você está falando, que essa Java não vem para o Brasil. A Java já esteve no Brasil no passado. Inclusive, eu tenho pavor de Java, porque eu tentei andar numa Java velha uns dois anos atrás e passei um perrengue do caralho. Se fuder naquilo ali. Primeiro, moto dois tempos, os comandos trocados, né? Onde você freia era o câmbio para trocar a marcha e onde você passa a marcha era o freio. Aliado a isso aí, você tem que inverter o cérebro, porque você ainda tem que manter uma aceleração, porque era uma moto dois tempos. E moto dois tempos, você sabe que você não pode afrouxar o bigode, porque ela morre. Gira o alto. Ela morre. Você não pode deixar o carburador dela vazia. Tem que estar o tempo todo ali, injetando e giro alto. Ah, não, passei um perrengue. Meu Deus do céu. Ah, e o pior. Além disso aí, as marchas eram tudo para baixo. Não tinha marcha para cima. Então, você imagina. Do lado contrário, giro alto no motor, carburada, as marchas tudo para baixo. Falei, meu Deus do céu. Não é possível que alguém gostava de andar nisso aqui. Mas também tem que lembrar que era coisa lá do passado e o cara estava acostumado com aquilo ali, né? Era a moto que tinha na época, mas não era para o brasileiro. Também não achei a moto boa, não é? Era um pedaço de ferro, na real. Mas hoje é outra marca, né, cara? Hoje faz parte do Mahindra, lá da Índia. É uma Java, que é uma marca originalmente da República Tcheca, né? Nem da República Tcheca, da Tchecoslováquia ainda. Da Tchecoslováquia. Na época da Tchecoslováquia, né? Depois separou. E depois, agora ela está totalmente no comando indiano ali, mas é uma moto que está presente em vários países, cara. Inclusive nos nossos hermanos aqui, nos argentinos, né? Que é o país de onde eu e o Badaúi viemos originalmente. A gente não é brasileiro, a gente nasceu na Argentina. Só que a gente não sabe que a gente ama a Argentina. Isso é fato, não é não, Badaúi? Com todas as forças, hermano. Fantástico. Bem legal. Fantástico. Passa nada. Por isso que eu digo a do Pantito. O Pantito ficou me corrigindo, né, cara? Eu sou péssimo. Meu espanhol não é merda. Manda o Pantito pra merda. Pô, meu espanhol não é merda. Ele quer me explicar. E aí a gente vai bebendo e acaba ficando embriagado. E aí não tem jeito. É isso aí. É, gurizada, chegamos a 70% dos números do sorteio da mocinha varejeira. E você que não tá participando, meu filho, cola aqui no canal, porque é o seguinte, você vai participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, você vai ganhar um e-book da nossa moto excursão Atacama. E o melhor, você ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa plataforma do YouTube. Esse aqui é o Harley Davidson, Street Glide, ano 2015, moto que tá comigo há alguns anos. E a moto pro canal, né, nós fizemos a moto excursão, Atacama, fizemos várias viagens aqui pelo Brasil. E o seguinte, participa, porque você vai ajudar o canal. Vamos dar um rolêzão comigo nessa motoca? Dá uma olhada aí, escuta aí, meu filho. Escapamento Vanssenheins, coisa linda. Bora, papai, ó. Então corre, porque é o seguinte, essa moto pode ser sua. Participa com a gente aí, apoia o canal e dá aquela moral, beleza? Bora!